Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e seguimos juntos em mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de recursos da pasta que estavam bloqueados. O dinheiro vai servir para pagar despesas como água e limpeza das universidades e institutos federais. Segundo o Ministério da Educação, foram liberados 771 milhões de reais para as universidades. E 336 milhões de reais para os institutos federais. O descontingenciamento foi possível a partir de um remanejamento de despesas da pasta. Administramos a crise na boca do caixa, priorizamos o que tinha que ser feito e estamos descontingenciando 100% do custeio das universidades. Em abril, o MEC anunciou um bloqueio de 30% das despesas discricionárias de universidades e institutos federais para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Com a melhora da economia, o governo começou a liberação gradual do dinheiro. Em setembro, o MEC desbloqueou cerca de metade do que havia sido congelado. Agora, a pasta descontingenciou o restante, 1 bilhão e 100 milhões de reais. O dinheiro já está na conta das instituições e vai servir para cobrir despesas de custeio, como água, telefone e limpeza. A gente consegue fazer esse ajuste agora para que a gente libere já a totalidade de recursos das universidades e institutos, sabendo da dinâmica deles, de empenhos, né? E a gente consiga fazer os ajustes aqui internos de áreas que a gente pode ajustar lá mais próximo do final do ano. Agora, toda a população pode ter acesso a informações atualizadas sobre o avanço das manchas oleosas nas praias do Nordeste e as medidas que estão sendo tomadas pela Marinha do Brasil. O hot site Manchas de Óleo, na página da Marinha, foi lançado para mostrar as ações de controle das manchas. Notícias quase em tempo real de tudo o que está sendo feito com direito a fotos e vídeos. A última informação de hoje é de que novas manchas de óleo foram encontradas nas praias do Rio Vermelho, do Farol da Barra, Pedra do Sal, do Flamengo e Praia do Jaburu, na Bahia, além de Maragogi e Ponta do Mangue, em Alagoas e São José da Coroa Grande, em Pernambuco. Militares da Marinha e fiscais do IBAMA foram enviados para localizar os pontos atingidos e iniciar a limpeza. Representantes do governo, membros da sociedade civil e especialistas em juventude dos cinco países que compõem o BRICS estão reunidos em Brasília. É o quinto fórum de juventude do BRICS que vai até domingo e antecede a cúpula do bloco, marcada para novembro, aqui no Brasil. Com o tema empreendedorismo e novas tecnologias, o encontro promove discussões sobre diversas áreas, como inovação e direitos humanos, sempre sob a ótica dos jovens. A nossa preocupação especial é como nós estamos preparando essa grande densidade demográfica de jovens, esse bônus demográfico de juventude, para os desafios dessa quarta revolução industrial, pelo qual o mundo inteiro está passando. Cerca de 100 pessoas do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul participam dos painéis e grupos de trabalho. Ao final do evento, que vai até domingo, os participantes aprovarão documentos que vão orientar o posicionamento dos países que compõem o BRICS sobre a juventude. O bloco representa cerca de 42% da população e 23% do PIB mundial. A gente tem todo o potencial de sair com grandes propostas daqui, de ações práticas que cheguem na ponta, que a gente consiga afetar positivamente aquele jovem que não tem acesso a esses serviços, através dos cases de sucesso dos cinco países. A gente fica por aqui. Mais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Até segunda.